Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Português em decacílabos 74 Com este texto já estamos na parte principal de nosso livro e apresentaremos 100 vídeos contendo cada um 10 quadras linguísticas sobre nosso belo idioma e uma quadra poética como fecho para tornar o estudo mais ameno. As mil quadras da obra foram divididas em 10 centúrias ou grandes blocos contendo 100 quadras cada um. Vamos então ao tópico de hoje. Centúria 7 Tema dos versos poéticos Meditação Palavras ônibus Legal, bacana e trança Esta quer dizer, na usança, da gíria, relação sexual, dona Ana Cabelos em trançados, certo, é trança Não pasme, amigo, quando ouvir um prasme É só despacho num requerimento Que é que faz com que se entusiasme? Faz é o que é lícito neste momento Se pertence à galinha é galiforme Já galeiforme tem do elmo o traço Bolhão é borbotão de água enorme Bolhão faz bulha ou som a cada passo Perturbação da lua em seu traslado pela atração do sol é evecção Perda de um bem por o haver reclamado Seu dono na justiça é evicção Acalhar, a propósito, atalho Atalho é via que encurta o percurso Tropeço, cambaleio, então trambalho Trabalho é faina e tu estás em curso Se fala muito é gárrolo, doutor E o macho da galinha é o belo galo Respiração com pieira é rancor Rancor é ódio com seu rubro halo Tratado de egoísmo é egologia É neologismo, caso não repares Ergologia na etnografia é estudo das tradições populares Se zig-zig é folguedo infantil Zig-zag é só linha fracionada Que é o irmão de teu pai? É teu tio Tio é sinal Faz a voz nasalada Racha é pano antigo de algodão Racha é fenda, greta, rachadura Rascadura é escoriação Mas ato de rasgar é rasgadura Poleame são peças de navio Por onde os cabos passam, vão e vêm Seu fabricante é o poleiro, ouviu? Poleiro onde as galinhas dormem bem Onde as galinhas dormem bem Inscreva-se no mundo No mundo no Ia fuga-se am